Eu não espero uma mudança no programa de QE, mas acredito que o BCE vá alterar a taxa de depósito na reunião de março. Joshua Mahoney, da IG. A economia do Japão trouxe uma série de obstáculos para a reforma da política econômica do governo. Como você avalia os mais recentes dados econômicos? Obviamente, os dados econômicos não são positivos para a economia do Japão. O PIB registrou queda de 1,4% no último trimestre de 2015, diminuindo 0,4% na comparação com o período anterior. Os gastos dos consumidores não vieram positivos, assim como os números das exportações, prejudicados pela redução da demanda de economias emergentes. A produção industrial do país também caiu 1,7%. Resumindo, os dados da economia japonesa não são bons. Apesar da taxa de depósito negativa do Banco do Japão, houve uma venda generalizada no mercado. Eu acredito que estamos chegando a um estágio em que o Banco Central do país não poderá fazer muito mais para estimular a economia. Muito vai depender de uma recuperação dos preços do petróleo e da demanda chinesa por produtos japoneses. Entretanto, é importante lembrar que uma das primeiras medidas de Shinzo Abe foi a desvalorização do iene. E considerando os dados do PIB e as taxas de depósito negativas, a grande pergunta é o que mais poderia ser feito? Eu não acho que eles tenham muito mais espaço para manobras e, provavelmente, terão de apelar para a política fiscal. As economias dos 19 países da zona euro expandiram 1,5% em 2015, sugerindo que o BCE talvez ainda tenha que tomar mais medidas de estímulo. Você espera que isso aconteça em breve? Eu acredito que eles vão tomar medidas em março, mas eu não acho que o movimento será tão radical quanto alguns pensavam, em relação ao programa de QE. Em geral, eu não acho que a zona euro esteja se saindo tão mal. Os números do PIB não vieram tão ruins e a economia do bloco passou por um período de muita fraqueza. Portanto, ainda vai levar um tempo para se recuperar. Eu acredito que o principal fator para medidas fortes seria o fato de que a inflação tem estado baixa por muito tempo. Mas muito disso foi provocado por fatores externos, como os preços do petróleo. E não há muito que eles possam fazer em termos de política monetária. Nesse sentido, eles vão se preocupar com o início de uma venda generalizada nos mercados e uma potencial recessão. Mas eu não acho que a política monetária vá mudar tanto. A trajetória está mais positiva, com uma queda no desemprego, crescimento do PIB e dados de PMI de manufatura e de serviços da França, Alemanha e de toda a zona euro em território de expansão. A inflação também está começando a se recuperar gradualmente, apesar dos baixos preços do petróleo. Nesse sentido, eu não acredito que o bloco esteja se saindo tão mal como alguns esperavam. Apesar das expectativas de mudança no programa de QE, eu não acho que isso vá acontecer, mas acredito que eles vão alterar a taxa de depósito mais uma vez na reunião de março. E encerrando, que indicadores com potencial para agitar os mercados você está monitorando esta semana? Os eventos mais interessantes desta semana são os anúncios econômicos do Reino Unido, como os dados do IPC, vendas no varejo e relatório de empregos. No momento, há muito barulho em torno de uma potencial recessão financeira, por causa dessa forte venda generalizada que vimos nos mercados de equities. Entretanto, a economia não é a base para esse argumento, e esses dados britânicos nos darão um panorama geral da economia do país. Essa venda generalizada deve continuar esta semana, e apesar de alguns dias de dados positivos, eu acredito que o pior ainda não tenha passado. O ouro, que tem tido um forte desempenho recentemente, poderia ter sua trajetória de recuperação interrompida. E o iene, que tem sido um fator determinante e fundamental para o Nikkei e o mercado asiático, está se valorizando novamente. O que significa que o sentimento risk-off está voltando ao mercado. As fortes vendas na Ásia vão trazer mais queda para os mercados europeus. Portanto, o iene também será um importante fator a se monitorar essa semana. Obrigado, Joshua. Continuem conectados ao nosso site para mais atualizações sobre esses eventos. Até mais! On Friday, see you next time.